Depois da humilhação é que se nasce um gênio Depois da humilhação é que se nasce um gênio Só porta na cara a resposta é de não Só desilusão, só porta na cara a resposta é de não Só desilusão, mas Deus é bom, já chegou o meu momento Mas Deus é bom, já chegou o meu momento Então faz a fumaça do gênio, prenda a fumaça do gênio Solta a fumaça do gênio, estourou menino brilhado de rua Faz a fumaça do gênio, prenda a fumaça do gênio A hino do pro do sonho, estourou menino brilhado de rua Volta pra lombra, volta pra lombra Depois da humilhação é que se nasce um gênio Depois da humilhação é que se nasce um gênio Só porta na cara a resposta é de não Só desilusão Só porta na cara a resposta é de não Só desilusão eu tenho fé Já chegou o meu momento família Abraça a onda, é pra bater nos paredões Eu tenho fé, tá ligado? Fá, fá, fá Prende, solta, prende, solta, prende A lombra vai fazer a sua cabeça Chegou o gênio da parada Prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende Eu não quero ver nada, eu não quero ver nada Notícia faz a fumaça do gênio Brinde a fumaça do gênio Solta a fumaça do gênio, a fumaça do gênio, a fumaça do gênio Notícia faz a fumaça do gênio Brinde a fumaça do gênio Estourou é sucesso, joga pra cima, dando produções Alô, marrento, paredão Alô, pé, era uma paredão Progôzinho, tacar e tacar, gosta Alô, EB, produções Alô, show de bola Tá ligado? É o gênio do pagode Com a onda não que nós pega Ela gosta dos meninos que andam de glock De cintura ignorante, portando balote Ela vem com a natural e outra guarda forte Ela gosta dos meninos que andam de glock E cintura ignorante, portando balote Ela vem com a natural e outra guarda forte Ela vem com a natural e outra guarda forte Quando ela deu um trago ficou excitada Quando ela deu um trago ficou de virose Cê tô fumando da forte Cê tô fumando da voz, cê tô fumando da voz Cê tô fumando da voz, cê tá fumando, cê tá fumando Cê tá fumando, cê tá fumando, cê tá fumando Vai Nuno, vai Nuno, vai, 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 vai Cê tô trago, fumo, cê tô trago, fumo Cê tô trago, fumo, a parada fica doida quando bate a lombra Cê tô trago, fumo, cê tô trago, fumo Volta pra loja, deixa eu representar, é o gênio, caralho Alô, golzinho, tacala e taca Alô, marrento, paredão Alô, minha casa noturna, show de bola Escuta aí a onda aí, ó Nuno Gravações Ela gosta dos meninos que iam dar de bloco De cintura ignorante, porta do maloche Ela vem com a natural e outra guarda forte Ela gosta dos meninos que iam dar de bloco De cintura ignorante, porta do maloche Ela vem com a natural e outra guarda forte Ela vem com a natural e outra guarda forte Quando ela deu um trago, ficou de viroche Quando ela deu um trago, ficou de viroche É pra bater em todos os paredões Aumentos médio Alô, baile da pérola, paredão da pérola, gosta Cê tô fumando, cê tô fumando, cê tô fumando Cê tô fumando dá foge Cê tô fumando dá foge Cê tô fumando, não para, não para, não para Cê tô fulgotrago Cê tô fulgotrago Se tô fulgotrago Que parada é essa? Que bomba gostosa é essa? Cê tô fulgotrago Cê tô fulgotrago Esqueça tudo Forma na cena, caralho Nuno Gravações Nuno Gravações Aí ó, eu sou um contador de história É verídico Pega a vista com aí, show de bola aí ó Ela me chamou pro baile da pérola Dançamos, foi tudo tipo Depois eu fui para a casa dela E o love foi tudo lindo Nós fizemos amor sem proteção Ou sem proteção Ou sem proteção Que é o Divulgações Nuno Gravações Sem proteção E agora A Inião Embalagens Eu falei assim pra ela ó Fator left O Tomy Remedio O Tomy Remedio Tomy Remedio O Remedio gostosinho O Tomy Remedio O Tomy Remedio Abre as malas Eu quero ver o médico Vão, 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 vão O Remedio tá lá O Remedio tá lá Não para, não para, não para gostosa O Remedio tá lá O Remédio Tata O Remédio Tata Sobe ola, sobe ola, sobe ola Alô, dozinho da Calitaca, paredão Alô, pinho do poque, paredão É isso aí, naquele speak É essa porra aí mesmo É o gênio do pagode na voz Vem com a gente Ela me chamou pro baile da pérola Dançamos foi tudo tipo Depois eu fui para a casa dela E o lobby foi tudo lindo Nós fizemos amor sem proteção Sem proteção Gostosa Sem proteção Nós fizemos amor Sem proteção Sem proteção Eita Aí eu falei aí Nuno Produções Ela gosta, dá pra ela o Remédio, caralho Otomi Remedio Otomi Remedio Otomi Remedio Quebra a baqueta Vai no chão Batendeira 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 Eu tô batendo Aaaaah O Remedio Tadala O Remedio Tadala Swing é que eu já fui porra É pra bater em todos os paredões É o gênio Entendeu É o gênio do pagode É o gênio do pagode Tadala Aí eu tava lá em casa Tá ligado Aí o maluco chega e liga no meu celular Aí disse pra mim É o seu professor de balé Eu falei aaah Que hora vai ser caralho Nosso ensaio Pronto É geral do baile do gênio Música nova Escuta ai T resolution Um do gravações Eu tô atrasado de Nike Hoje eu vou meter O sol vai ser Socada da Braba Eu sou trajado de Nike Hoje eu vou meter O sol vai ser Socada da Braba Só socada 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 Não para, vem Quebra a baqueta Quebra a baqueta Vai, vai, vai Oi, tô socando 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 Eita, que parada é essa? Socando 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 Volta pra loja Volta pra loja Alô, Marreto Paredão Alô, show de bola Minha casa noturna Alô, meu golzinho da Calitaca A parada é essa Tô trajado Tô trajado Aí, ó Eu tô trajado de Nike, mãe Hoje eu vou meter Só vai ser Socada da Braba Eu tô trajado de Nike, mãe Hoje eu vou meter Ou só vai ser Quero ver Quero ver Só socada 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 Eu sou maluco Aqui é o meu ofício Foi Socando Socando Que parada é essa? Ludo pra do sonho Socando Socando Aumenta os médios Aumenta os médios Filha da puta É Que parada é essa? Tô gostando disso tudo Alô, Niel Embalagens O homem gosta das paradas É o gênio do pagode É o gênio Você tem três desejos Na minha Duno Gravações Você ralou na lâmpada E eu apareci Vou realizar seu desejo Vou realizar seu desejo Você ralou na lâmpada E o gênio apareceu Vou realizar seu desejo Vou realizar seu desejo A novinha entregou E o sonho aconteceu Rala na lâmpada o gênio 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 Você fica toda molhada Eu realizo o seu desejo Rala na lâmpada o gênio Rala na lâmpada o gênio Rala na lâmpada o gênio Eu realizo o seu desejo Rala na lâmpada o gênio Rala na lâmpada o gênio Você fica toda molhada Solinho, solinho lá Você ralou na lâmpada e eu apareci Vou realizar seu desejo novinha Você ralou na lâmpada e o gênio apareceu Vou realizar seu desejo Vou realizar seu desejo A novinha enfregou e o sonho aconteceu Rala na lâmpada e o gênio Você fica toda molhada e eu realizo o seu desejo Rala na lâmpada e o gênio Rala na lâmpada e o gênio É agora! Estrela, estrela! Vai, 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 vai! Rala na lâmpada e o gênio Estourou, caralho, é só sucesso Rala na lâmpada e o gênio Rala na lâmpada e o gênio Vai, Dudu, mais uma vez! Vai, 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 vai! Rala na lâmpada e o gênio Rala na lâmpada e o gênio Rala aqui, rala, rala aqui, rala Rala aqui, rala na lâmpada e o gênio Rala na lâmpada e o gênio Rala na lâmpada e o gênio É um gênio Você tem três desejos, novinha